O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Desde 2008 a filosofia é obrigatória no ensino médio do Brasil e desde 2006 no Paraná. A Luciana da Silva Teixeira dedicou a pesquisa de doutorado em educação a entender os métodos e as metodologias do ensino dessa disciplina. Também está aqui conosco o professor Geraldo Baduino Horn, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Bem-vindos à minha tese. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Professor, qual que é a importância da chegada dessa disciplina da filosofia ao currículo do ensino médio no Brasil? Ok. Então, primeiro eu queria destacar a importância dela estatutária, seu ponto de vista do conhecimento e da cultura, enfim, o que ela representa, seu ponto de vista da formação dos indivíduos e das pessoas, seu sentido mais amplo. Quando ela se torna uma disciplina escolar, e no caso, particularmente brasileiro, ela toma também uma configuração muito própria, muito marcada e fundamental, seu ponto de vista da formação. Nós tivemos, portanto, destacar que a filosofia é uma disciplina que teve certos problemas históricos na sua permanência e, por vezes, na sua forte ausência na formação dos estudantes brasileiros. Haja vista que ela é retomada, bem recentemente, como você bem colocou, a disciplina efetivamente é obrigatória ou passa a ser obrigatória no currículo a partir de 2008. E nós estivemos no Paraná, e é importante que se diga, é uma lei que antecede e que, de alguma forma, coloca com muita força, e isso é uma lei estadual única no Brasil inteiro, mostrando que a disciplina de filosofia tem que ter seu espaço no currículo. Não só porque é uma disciplina, ou que deva estar do lado das outras disciplinas, mas por conta do seu espectro formativo, da sua importância, do ponto de vista de criar condições para que as pessoas possam pensar com mais propriedade, para que a filosofia tenha uma função fundamental nesse sentido, de que ela possa, e há uma contribuição nesse sentido, não é igual a história, a geografia, ela tem uma especificidade, que passa fundamentalmente e principalmente por essa questão da sua contribuição no sentido, de maneira que nós não podemos dizer que as outras disciplinas não ajudem a pensar, o que elas não contribuam com isso, mas de pensar mais organicamente, mais cuidadosamente, com mais criticidade, com mais profundidade, com mais um campo de resistência, do ponto de vista daquilo que está dado, que é um pouco o sentido da filosofia mesmo, do seu modo operando, vamos dizer assim, como uma disciplina agora curricular, enfim, que lamentavelmente, é importante também que a gente diga isso, se a Luciana está aqui, que quando a Luciana fez a pesquisa, nós não tínhamos a contingência que temos no atual quadro político, que está posto hoje, quer dizer, com sérios riscos de a disciplina, tanto sociologia quanto filosofia, sofrerem, de alguma maneira, ambas as disciplinas sofrerem, um retrocesso, embora a gente saiba que há uma grande organização em torno desse trabalho, uma grande resistência a qualquer prejuízo que venha a cair sobre as humanidades, então, no entanto, a gente tem que dizer que estamos preocupados também. Prejuízos justamente para esse desenvolvimento do pensamento autônomo, né? Exatamente, então, acho que quando você me pergunta da finalidade, da importância, eu acho que a filosofia, ela contribui justamente com esse sentido, do próprio sentido do etos, né? Da formação mais substantiva, intelectual, moral, enfim, tudo aquilo que, de alguma forma, tem a ver com o conjunto das disciplinas, mas a filosofia tem o que ensinar, não é? Ela tem o estatuto, tem conteúdos, tem conceitos, problemas que historicamente foram... Tem um objeto específico, né? Quando a gente fala em disciplina, por que dizer na matriz curricular de se ter uma disciplina? Porque cada disciplina carrega o quê? Consiga um objeto de estudo específico, né? Isso mesmo. E esse objeto de estudo específico, ele traz o quê? Conteúdos, né? Então, a nova vertente hoje colocada por esse governo atual, governo federal, ela tira o caráter de disciplina e tira o caráter de conteúdo, porque uma coisa é ter componentes curriculares. Na verdade, componentes curriculares, para as pessoas melhor entenderem, são temões, temas, né? E dar temão, qualquer um pode lecionar, né? Então, aí, infere sobre outra coisa. Qual a formação desse professor, desse profissional? Então, se ele já não precisa mais da especificidade para lecionar, incorre isso num grave problema a mais, que é o quê? Esse notório saber, né? Aquele que, supostamente, acha saber um pouco mais, sem ter a formação, vai lecionar algo. Esse é um perigo que se abre, né? Agora, antes da gente falar desse novo problema, eu queria entender também para o professor que já é formado, que é formado em filosofia e que hoje entra em sala de aula com esse objetivo de criar essa habilidade, ou desenvolver esse tipo de habilidade nos alunos, quais são as dificuldades que esse professor enfrenta para transpor todo esse conhecimento e trazer para a sala de aula de maneira a estimular nos alunos esse desenvolvimento, desenvolvimento desse pensamento crítico, autônomo e diferenciado? A grande questão, ela, primeira, incide sobre a formação desse profissional, né? E uma formação continuada após a formação do título de profissional ou de professor na área de filosofia, ela é importante. Isso, ela é retirada. Então, quando eu fiz a minha tese, os professores tinham capacitações contínuas. Hoje, já não tem mais. Isso é um erro grave, né? Fere a lei e fere essa própria necessidade de que o professor também se habitue, né? A ter cursos, a fazer leituras, que vão aquendo em um espaço particular da sua casa, né? Mas de formação mais ampla numa instituição, né? E, além dessa importância de ter uma capacitação, é saber como utilizar dos recursos didáticos e dos recursos tecnológicos. Aí, incide sobre outro grave problema, né? A maioria das escolas não tem acesso à internet, né? Dificilmente tem um recurso, qual é o recurso tecnológico mais comum a um professor. Na maioria das instituições e do período em que eu fiz a pesquisa, é o quadro e o GIS. Então, se não tem acesso à internet, se não tem acesso a outros recursos tecnológicos, tem um laboratório de informática. Então, dá para se usar determinados programas, né? Ou jogos educacionais que tratam da própria filosofia, né? Mas se nós tivéssemos outros recursos tecnológicos, que pudéssemos usar aplicativos e aí fazer, não como uma obrigação, mas como um recurso a mais de aprendizagem, seria muito viável, né? Queria acrescentar um dado, Luciana, aqui. Eu acho importante a sua questão, né? Porque as dificuldades de você estabelecer um estudo, vamos dizer assim, mais acurado, mais cuidadoso acerca da filosofia, né? Quer dizer, pensando os conteúdos filosóficos, problemas filosóficos que na história da filosofia foram tão bem tratados por vários filósofos, várias vertentes, sistemas e tudo mais. Então, tem uma questão que eu acho bem importante, que a gente sempre tem que chamar atenção. Acho que tem esse lado importante que a Luciana traz na pesquisa. E tem uma outra questão que passa pelos próprios sujeitos estudantes do ensino médio, que são adolescentes marcados por uma sociedade imediatista, né? Que tudo tem que estar, né? Consumista. Consumista, tudo tem que estar arrumadinho, pronto e tal para o consumo, como você diz. E aí a filosofia acaba caminhando na contramão, né? Então, você levanta uma questão importante, que faz parte da identidade do trabalho filosófico em sala. De como trabalhar na contramão do que está dado, né? E aí eu vou te dizer que, de fato, a Luciana também constata isso no estudo, que nós temos muitos problemas, porque o processo de formação, no caso da filosofia, das próprias licenciaturas, também é um processo muito recente, né? Dada a contingência da filosofia no currículo, né? Está presente, sai, obrigatório, não é, enfim, essa coisa toda. Você também, isso impacta em relação à formação dos professores, a formação inicial de professores. E aí, chamar a atenção, para repassar para a Luciana, uma questão que eu acho que, hoje, de fundamental importância no contexto do debate público acerca da reforma que está em cena, né? Que as humanidades perdem sempre, sempre perderam tradicionalmente, e a gente sabe quais são as razões disso, né? É o fato de que, especificamente, no quadro atual, da substituição das áreas pelas disciplinas, que é uma forte tendência, também nós vamos ter que repensar a formação dos professores nas licenciaturas, né? E esse é um tema caro, do ponto de vista acadêmico, né? É um tema difícil, a gente precisa repensar isso também, né? Então... E vale referendar que, assim, o objetivo de se ter uma disciplina, de se ter um objeto, é trabalhar conteúdos. E os conteúdos trazem algo que é importante, no caso da filosofia. É trabalhar o pensamento do filósofo. Essa transposição didática de mostrar como é um pensamento sobre determinado conteúdo, por exemplo, a ética em Aristóteles, né? O que ele diz isso numa obra específica, e como isso se dá, e como nós podemos trazer para uma realidade atual, isso tudo é uma questão de metodologia que eu adequo, né? E de recursos didáticos que eu utilizo. Só que, quando eu trabalho conteúdo, eu trabalho a necessidade de um filósofo e de um texto base desse filósofo. Isso é bom deixar muito claro. A ideia atual é ter um componente curricular e temas transversais. Então, qualquer um pode atuar nessa área. Então, você desmerece a formação do professor, você desmerece o que a academia fez na licenciatura, você desobriga as instituições estaduais de capacitarem, e qualquer um pode lecionar, o que é um perigo muito grande. Esse notório saber. Daqui a pouco nós teremos médicos fazendo... Porque o notório saber também é muito subjetivo, né? Exatamente. E daqui a pouco nós teremos médicos fazendo pontes, engenheiros operando o coração. Se isso é descabido nas outras áreas, por que é permitido na nossa... Na educação, bem importante. Nas humanidades, né? Nas humanidades, principalmente. Achar que o autodidata é muito comum, né? Principalmente. E eu acho que sobre esse aspecto, veja, quando a gente faz a defesa do que seria a especificidade do trabalho com o adolescente, com a criança, com o jovem, adulto, enfim, da filosofia, que é a ideia de desencadear essa experiência de um pensar crítico, né? Não colocando aqui como chavão o crítico, mas no sentido substantivo, né? No sentido de que passa pelo crivo da sua consciência, do seu entendimento, do seu posicionamento público frente à vida, à sociedade e tudo mais. Então, isso é muito, digamos, difícil, né? Esse exercício, ele é muito complicado, porque vai na contramão de tudo que a sociedade, em última instância, nos traz. E há pesquisas publicadas internacionais e nacionais do quanto a filosofia, né? E dos seus princípios filosóficos, né? O quanto esse conhecimento que traz toda a intenção de propiciar momentos de reflexão, de questionamento, de criticidade, para que se tenha argumentos, né? Que use essa dialética, ou seja, a possibilidade de um ensino que mostre visões distintas, né? Vale referendar, né? Filosofia não é doutrinação. Então, quando alguém se lança a dizer sobre isso, é porque desconhece profundamente o que seja a filosofia, o que ela traz como diretriz e quais são os seus princípios, né? Há pesquisas atuais, até saindo do ensino médio, mas indo para a educação do ensino fundamental, do quanto a possibilidade de propiciar momentos reflexivos e com o uso do próprio pensamento filosófico, isso melhora a própria aprendizagem de crianças na área de língua portuguesa e matemática. Vale lembrar que os filósofos, eles eram o que? O que hoje nós chamaríamos de literatos matemáticos, cientistas, né? Essa separação de ciência, ela se dá só no período moderno, no século XVIII. Então, esse desconhecimento, infelizmente, ainda do que seja a filosofia, do que ela carrega e da importância do seu ensino, acarreta vários equívocos e até mesmo nessa nova forma de pensar e desmerecer a importância desse ensino para a formação, no caso, de adolescentes, que é o que minha tese coloca. E nós já voltamos a falar sobre esse assunto no próximo bloco. O que é o que é o que é o que é a disciplina de filosofia no ensino? A disciplina de filosofia no ensino médio O que é o que é a disciplina de filosofia? Hoje, em tese, fala sobre a disciplina de filosofia no ensino médio. A Luciana da Silva Teixeira estudou o tema durante o doutorado em Educação na Universidade Federal do Paraná e foi orientada pelo professor Geraldo Badoíno Horne. Luciana, agora eu quero entender um pouco mais sobre o seu trabalho. Como que você organizou e o que você estudou especificamente sobre o ensino da filosofia no ensino médio? Então, a tese é separada em duas partes. Então, tem todo o aspecto teórico e é bom deixar claro que apesar de ser no departamento de educação, então eu pesquisei o ensino da filosofia, toda a base teórica está nos filósofos, nos filósofos e suas obras. E a parte prática dela foi o levantamento feito nas escolas e do estado do Paraná, sobretudo, e é específico, na área sul, que é o núcleo da área sul, que é a parte da região metropolitana de Curitiba. Então, ele tem 14 municípios e eu fiz o levantamento dessas escolas em materiais específicos. Então, a base é o plano de trabalho docente dos professores, que tem como um pequeno resumo, uma pequena introdução, a proposta pedagógica curricular. Esse é um documento oficial das escolas, elas são obrigadas a escreverem, por uma questão da LDB, 9.340,96, e ali diz que toda escola tem que ter o seu PPP. Dentro desse projeto político-pedagógico tem uma parte dele que é a proposta pedagógica curricular. No caso, eu fiz a análise específica na área de filosofia. Como os professores concebem e justificam a importância do ensino de filosofia e quais metodologias ou qual metodologia esse professor supostamente utiliza para ensinar filosofia, seu referencial teórico, enfim. E quais filósofos que você usa nesse embasamento teórico do seu trabalho? Para a concepção de educação e ensino, eu uso o Rousseau, porque Kant faz uma leitura da obra O Emílio é da Educação. Aí, em Kant, eu uso uma obra específica, que é a Crítica da Razão Pura. Logo no seu final, ela tem uma parte, um capítulo chamado Arquitetônica. E ali ele faz a grande discussão que a maioria das pessoas pegam de manual ou não sabem a sua origem, que é o questionamento, ensina-se a filosofia ou ensina-se a filosofar? Ali ele propõe dois métodos, que é o método erotemático, que ele determina, e o método zetético. Ele bebe essa fonte num método já apresentado para o Platão, que é o método dialético, ou o que nós chamamos de maiótica. Depois, eu utilizo o filósofo Hegel, que faz uma contraposição bem clara entre o pensamento do Kant e do Hegel. E, para finalizar, como a ideia de autonomia para o pensar, a questão da emancipação, como o aluno pode ter essa criticidade, eu uso as obras do Teodoro Adorno, que é um filósofo da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Os contemporâneos têm os mais próximos da gente aqui. Então, o professor da Universidade de Buenos Aires, que é o Alejandro Serlete, foi aluno do Óbios, que foi um dos primeiros a escrever na Argentina sobre o ensino de filosofia, e um que tem muito destaque sobre a ideia do pensamento filosófico, da importância da reflexão, da ideia da criticidade na formação desse aluno, no caso específico para o ensino médio, que é o Michel Tosi. Então, são obras de filósofos, os clássicos, e aqueles pensando o ensino e o ensino específico da filosofia na atualidade também. Professor, como que se organizam as pesquisas que estão dentro de programas, como é o caso de educação, mas que se preocupam com a filosofia? Ou seja, como relacionar esses dois mundos, fazer essas duas grandes áreas conversarem em um trabalho acadêmico? Muito boa essa tua questão, até porque, por vezes, não é bem compreendida. Essa interface, ela é, por vezes, não compreendida de maneira assim clara. Então, eu vou tentar colocar assim. Eu participo de um programa, que é um programa situado na educação, no setor de educação, de uma linha que se chama Cultura, Escola e Ensino. E, dentro da linha Cultura e Escola e Ensino, nós temos o núcleo temático da educação filosófica. E é a partir desse núcleo temático, dialogando com a cultura, escola e ensino, é que a gente acaba produzindo os trabalhos. Quer dizer, orientando os trabalhos. É claro que a gente acaba se envolvendo muito, evidentemente. A gente acaba, na orientação, influenciando muito o caminho do trabalho. Embora, no doutorado, sempre há muita autonomia na produção e ele já traz os autores. A Luciana já vinha estudando Rousseau. Aí ela fez, no mestrado, ela estudou Rousseau lá em Santa Catarina e tudo. Aí trouxe, a partir do Rousseau, um caminho bastante interessante para pensar essa interface entre filosofia e educação. Então, é bem importante porque, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada também da própria filosofia. Inclusive, por vezes, a própria academia, os próprios filósofos exegetos da academia propriamente filosófica acabam cometendo um pouco esse... há um descuido. Porque o tema educação e o tema ensino é um tema eminentemente filosófico. Por isso digo, a tese da Luciana é uma tese filosófica. Ela pensa filosoficamente o ensino a partir do estatuto e das referências dos problemas, dialogando com esses problemas e o estatuto da filosofia, trazido por filósofos, como ela bem colocou agora. E trouxe, inclusive, um movimento bem importante, que para mim é fundamental, inclusive na orientação, que é fazer um pouco a polêmica dessa discussão. Porque há uma perspectiva kantiana sobre o ensino da filosofia e há uma perspectiva hegeliana. E quando vem para Frankfurt, para os autores frankfurtianos e, particularmente, Adorno, aí você tem ali uma questão bem importante para pensar essa ideia da autonomia, da emancipação e tudo mais. De maneira, evidentemente, crítica até porque... E aí que eu digo que a grande contribuição, no caso da tese da Luciana, é justamente mostrar aos professores de que há uma fundamentação da discussão da educação, do ensino, enfim, na própria filosofia. Então, é uma tese sobre um fenômeno específico de como é que você ensina filosofia a partir de uma realidade circunscrita, localizada, recortada num tempo, no espaço, num período de práticas de professores, dialogando com uma perspectiva mais ampla de como é que se pensa a formação humana, em última instância. Quer dizer, porque a filosofia tem a ver justamente com esse sentido mais forte. Então, a interface entre filosofia e educação, eu diria que ela tem uma dependência entre si. Quer dizer, você não pode separar. Separar a filosofia da educação seria um grave erro. Quer dizer, no fundo, você pode ter sistemas filosóficos que não pensam a educação. Autores e filósofos que, por vezes, não priorizaram o tema e tudo mais. Só que, por outro lado, nós temos uma profunda ligação. Porque o que o filósofo pensa? Ele sempre faz um diagnóstico de época. Então, ele não pode deixar de lado a própria formação das pessoas no contexto da sua época. Então, via de regra, os sistemas e os filósofos acabam por pensar também a educação, os processos de ensino e tudo mais. Claro que alguns tomam isso de modo mais específico, como um tema próprio e tudo mais. Então, é por aí que as coisas caminham. E a importância dessa tese e o objetivo primeiro que eu tive é justamente porque, não só por ser professora, eu sou professora do ensino superior, mas também sou do ensino médio. Então, eu vejo a importância de estar no local de onde eu falo. E você também trabalhou na Secretaria de Educação, no Núcleo de Educação. Eu trabalho no Núcleo de Educação, que é no Paraná, tem a Secretaria de Estado de Educação, e ela é desmembrada em 32 núcleos. Eu trabalhei em um deles. E a importância da formação professor. Eu não posso dialogar sobre algo que eu não saiba minimamente o que dizer. Eu não posso formar alguém se não estiver capacitada para. E eu não posso dizer algo em que eu não possa, de alguma forma, contribuir. Então, a formação do professor, essa formação continuada, ela é extremamente necessária. Infelizmente, deixada de lado nesses últimos governos. Mas é fundamental que ela ocorra. E ela só pode ocorrer com alguém que tem propriedade para dizer. Alguém que tem a propriedade para contribuir. Então, é o filósofo capacitando o outro. Mas, na verdade, não é como uma forma de postura de eu aqui e você ali, mas como uma troca de experiência. Então, eu só podia, por exemplo, dizer sobre os conteúdos estruturantes, mito e filosofia, ética, filosofia política, estética, filosofia da ciência, teoria do conhecimento. Não só porque eu tinha os materiais, porque eu tinha as aulas, porque eu tinha referências de charges, ou de textos, ou de vídeos. Não é por isso, porque eu tinha algo a entregar e a mostrar. Mas pelo conteúdo do que se tem a dizer. E como o professor mesmo pensa essa filosofia, se ele é formado ou não na área. Se já havia essa dificuldade, ela tem uma tendência a piorar com essa ideia de que o notório saber pode lecionar. Deixa eu só acrescentar, acho que a Luciana acaba dizendo uma coisa que complementa e eu quero reforçar esse argumento. Porque qual que é a diferença aqui? Que as pesquisas, nesse caso, e o caso da Luciana e das outras que via de regra a gente se orienta, elas têm essa marca de, digamos, de uma função mais forte no sentido, não de uma aplicação, porque está na educação, mas que de alguma forma você não pesquisa algo abstrato, para ficar apenas como, claro, o sentido especulativo da filosofia é importante. Ela tem os pés na realidade. Exatamente, ela tem uma relação, o sujeito que pesquisa, ele pesquisa uma prática, tem a ver com a praxis, tem a ver com o seu trabalho, com o modo como ele atua e tudo mais. Então, é importante porque a tese da Luciana traz justamente essas características, que são para nós também extremamente importantes do ponto de vista da academia, que às vezes ela produz conceitos e muitas coisas e tal, teorias, que estão um pouco distanciadas. E nesse caso, não, a gente traz, e eu quero dizer, a interface em filosofia e educação, do ponto de vista da pesquisa, tem muito a ver com esse traço, de que as pessoas, quando vão pesquisar, vão estudar, vão fazer suas teses, não fazem teses apenas para dizer que fizeram uma tese, ou porque isso é legal e tal, como a Luciana diz, mas porque tem um significado profundo, tem uma contribuição. Vem do incômodo do sujeito, né, enquanto pesquisador. Exatamente, muito bom. Professor Geraldo, Luciana, muito obrigada pela presença na Intese de hoje. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. O Intese apresentou hoje a tese da Luciana da Silva Teixeira por uma educação filosófica, o sentido e o lugar do método filosófico no planejamento dos conteúdos das aulas de filosofia no ensino médio. Quem quiser acessar o material completo deve entrar no banco de teses da UFPR. O material tem acesso livre. E aqui na UFPR TV, educação, cultura e ciência tem espaço. Curta a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube para ter acesso aos nossos conteúdos. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.